Já vou dar o boa noite para ela, abrindo as informações ao vivo dessa Semana do Cidade com a Susan Rodrigues. O caso de um atendimento do pessoal da Polícia Militar a uma ocorrência de homicídio próximo a uma casa noturna em São José. Aí a Susan vai trazer os detalhes, essa questão, né Susan? Que existem as primeiras informações que devem ser confirmadas, se é que não foram ainda, pela Polícia Científica, pela perícia. Onde aconteceu a morte? Porque o que você nos traz, né Susan? Susan, que a vítima foi encontrada lá de fora, mas o crime teria acontecido dentro do estabelecimento. Susan, uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo no Cidade. A Polícia Zanotto foi acionada por volta das 6 horas da manhã de ontem e quando chegou no local encontrou o corpo do homem no estacionamento dessa casa noturna. Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. O caso, como você disse, aconteceu no bairro Colônia Santana, em São José, aqui na Grande Florianópolis. A suspeita da Polícia Militar de Santa Catarina é, sim, de que o crime tenha acontecido dentro da casa noturna. Isso porque foram encontradas manchas de sangue no local e também no banheiro do estabelecimento foi encontrado um estojo calibre .38 e também chumbo. A polícia suspeita que o local também tenha passado por uma limpeza com água e sabão. Tinha indícios ali que alguém tentou limpar o local. O homem, como eu disse, foi encontrado morto no estacionamento do local. As chaves do carro dele estavam no bolso. Ele tinha marcas de perfurações causadas por disparo de arma de fogo. O IGP esteve no local, assim como a Polícia Civil, mas o homem não foi identificado ainda e nem a autoria e motivação do crime foram divulgadas. A nossa equipe, durante a tarde, contatou o proprietário do estabelecimento da casa noturna, que nos informou que eles alugam o espaço para outros eventos. E que a festa que acontecia neste fim de semana era privada, não tendo nenhuma relação com a casa em si. Os donos do evento divulgaram nas redes sociais, lamentando o ocorrido, pedindo desculpas aos clientes e também se solidarizando com a família da vítima. A gente, claro, agora segue acompanhando a investigação desse caso, Zanotto. Certo, e a gente segue também daqui a pouco com mais informações ao vivo da Susa Rodrigues, a participação da reportagem aqui no Cidade Alerta. Já já ela volta.